O Oscar 2022 foi eternizado pelas mãos de Will Smith, que deu uma bifa na cara do Chris Rock ao vivo. Mas afinal de contas, por que é que essa bifa aconteceu e quem tá certo nessa história? Existe alguém certo? No vídeo de hoje vamos falar sobre a bifa que Will Smith deu em Chris Rock no Oscar 2022. Olá, sejam todos bem-vindos ao Nerdoterapia. Eu sou o Carl, seu nerdoterapeuta. No nosso encontro de hoje vamos falar sobre essa polêmica que aconteceu na noite de ontem, no Oscar 2022, quando Will Smith levanta e dá uma bela bifa na cara do Chris Rock, que mereceu muito. Mas antes da gente começar, clica aí, se inscreve no canal e assine as notificações. Aqui no Nerdoterapia temos sessões todo dia, pra que você fique por dentro de tudo que tá rolando no universo nerd. E não se esqueça que temos conteúdo adicional no nosso Instagram. Acompanhe esse conteúdo que é feito com muito carinho pra você. Na noite de ontem, o Chris Rock era um dos apresentadores do Oscar, o que é algo privilegiadíssimo. Então é algo que as pessoas se preparam pra poder ter um momento interessante, pra poder ter um momento legal. E ele usou esse momento dele pra fazer piadas. Piadas de N tipos. Só que uma dessas piadas foi direcionada a Jada Smith, que é a esposa do Will Smith, que sofre de uma doença autoimune chamada alopérsia, que faz com que a pessoa fique careca. E pra uma mulher, onde muitas das vezes na nossa sociedade a feminilidade é associada a diversos elementos, como cabelos grandes, é bem polêmico, né? Bem complicado, bem delicado. Mas vamos a alguns elementos bem importantes que a gente tem que levar em consideração nessa situação toda. O Chris Rock pegou um momento de rede mundial. O Oscar não é um momento em que os Estados Unidos olham pra televisão norte-americana, pro cinema norte-americano. É um momento que a academia tenta agraciar o mundo inteiro. Então tá todo mundo olhando pra lá. Ele usou esse momento dele pra atacar uma mulher que sofre de uma doença autoimune, ao invés de simplesmente fazer piadas legais e desconstrutivas, que poderiam inclusive utilizar a guerra como tema. Trazendo, por exemplo, uma situação constrangedora, entre aspas, mas uma situação que fosse uma luta política. Mas ao invés disso, ele se utilizou do seu momento de fala pra poder atacar pessoas como ele. Ele atacou uma mulher negra em cadeia mundial. Completamente desequilibrado, emocionalmente tocado pela situação, o Will levantou e deu uma bela bifa na cara dele e falou Tira o nome da minha mulher da sua boca. E é bem interessante. Porque ali a gente tava vendo um homem negro zoando uma mulher negra que sofre de uma doença que ela não tem escolha. A doença vai continuar, mesmo que ela tenha todo o dinheiro do mundo e faça todo o tratamento do mundo, ela vai continuar com essa doença. É uma doença muito complexa. Ele usou a dor do outro para fazer piada. Há pouco tempo atrás, eu vim aqui defender que sim, nós precisávamos de uma restrição de idade pro filme, que aqui no Brasil virou uma grande polêmica. Que foi o filme do Porchat com aquele que não deve ser nomeado pra não dar ibope. Mas assim, o filme sofreu uma censura no Brasil, o que não é adequado, o adequado seria uma restrição de idade para maiores de 18 anos, ponto final. A gente não restringe a arte a ponto de dizer você pode ou não dizer tal coisa. Você pode, mas existem consequências. E eu quero levar em consideração algumas coisas, porque nós, enquanto pessoas que absorvem cultura pop o tempo todo, a gente já teve RuPaul. A RuPaul mostra no programa dela o que pode ser dito, o que não pode ser dito, o que é engraçado e o que é inadequado e inapropriado. Ali nós vimos uma pessoa atacando a outra gratuitamente pra fazer graça, como se a doença do outro fosse motivo pra rir, fosse motivo pra chacota. Eu já tenho dito que o Chris perdeu o feeling já tem um tempo, desde quando eu vi Espiral. Falei, acho que ele não entende muito bem o teor das coisas, eu acho que ele tenta se utilizar de situações pra fazer comédia, e não é engraçado. Ele força a barra bastante em Espiral, exemplo disso, que inclusive teve o dedo dele no roteiro, teve o dedo dele... As pessoas começaram a dar declarações que teve o dedo dele em tudo. Então, assim, ele não deixou o trabalho fluir na mão das pessoas que foram contratadas e estavam envolvidas na obra. O Chris tem se tornado problemático. E aí as pessoas tentam justificar como se... Ah, tudo pode ser dito. Não, gente, a dor do outro... Você não pode zoar a dor do outro, principalmente de uma pessoa como você, que vem de uma comunidade que sofre ataques o tempo todo. Will Smith não recorreu à melhor forma de se expressar. Mas ele foi lá e defendeu a esposa dele, que é o mínimo que ele poderia fazer. E depois complementou na sua maravilhosa recepção do seu Oscar que tudo que ele fez foi por amor, foi uma forma de defender. E de certo modo ele tá certo. Não foi a melhor forma, mas ele tá certo em defender. Nós temos que defender os nossos, nós temos que nos defender. A gente não pode ficar engolindo opressões, principalmente de pessoas como nós. Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos dizer, nós precisamos enfrentar e confrontar. O Chris Rock estava muito errado de levar pra cadeia mundial, mundo inteiro, olhando pra aquela situação. Ele vai fazer piada disso? E achar que as pessoas têm que rir? Me admira muito. Ninguém nunca subir lá e falar, olha, é absurdo isso aqui que tá acontecendo. É absurdo. Você não pode se comportar dessa maneira. Se você quer fazer comédia, seja engraçado. Eu nunca vou esquecer dessa frase que a RuPaul falou pra uma das queens dela, quando essa queen foi entrevistar a mãe da Cher. E aí ela disse coisas absurdamente inapropriadas pra mãe da Cher e nem foi engraçado. Nem pra mãe da Cher, nem pro filho da Cher que tava lá. Então assim, a gente tem que saber que pra piada ser boa, ela tem que ser engraçada. Se ela não é engraçada, ela é ofensiva. E foi ofensiva. E eu acho que nós já entendemos que não podemos rir da dor do coleguinha, que nós devemos amparar e solucionar situações. E que a gente deve rir dos nossos opressores. Nós devemos utilizar a arte pra contrapor e não pra oprimir ainda mais grupos. E a gente também não tem que ser seleto, de tipo, ai nossa, a dor do fulano eu levo em consideração, a dor do ciclano eu não levo. Não. Toda dor é válida. E nós precisamos passar a nos comportar mais como pessoas e menos como haters. A gente tem que parar de achar que a gente tem que ser seletivo com a dor do outro igual a gente tá sendo seletivo com a guerra. Porque a gente não foi empático a esse ponto como a gente tá sendo com a guerra na Alcânia como a gente foi com a guerra no Iraque. No Iraque parecia que eles eram malignos e eles mereciam o que estavam passando e não mereciam. Então assim, a gente tem que parar de achar que a dor é seletiva e que a comédia deve oprimir ainda mais pessoas que sofrem todos os dias, que tem lutas exímias. Não. Will Smith não foi da melhor forma possível, mas foi a forma com que ele coube naquele momento. Por quê? Se não conseguimos resolver um diálogo, precisamos solucionar. Não podemos continuar sendo oprimidos jamais. E que o Chris Rock aprenda e melhore a comédia dele, que não tem sido engraçada, que tem sido cada vez mais motivo de chacota e mesmo fazendo ele tentar entrar em outras empreitadas como trabalhar com terror, não tá dando certo. A gente como ator tem que ser sincero e generoso de se olhar e falar não estou bom nesse momento. Eu me tornei um ator viciado por um tempo e falei, cara, eu preciso rever toda a minha atuação, tudo que eu sou enquanto artista e voltar. Porque aí eu volto melhor. Ou se não quer melhorar, vai apanhar mais, gente. Porque as pessoas não vão ficar caladas em pleno 2022. E se a gente já viu o bifa no Chris Rock, vocês esperem pra ver a bifa que o Bolsonaro vai tomar durante essa eleição. Então tira seu título de eleitor se você não tiver tirado e vamos tirar o Bolsonaro ainda este ano. Se você gostou desse vídeo, clica aí, se inscreve no canal e assine as notificações. Aqui no Nerdoterapia temos sessões todo dia pra que você fique por dentro de tudo que tá rolando no universo nerd. Eu sou o Caolio, e beleza, que foi o Nerdoterapia. Até a nossa próxima sessão. Beijocas! Sabe qual é a melhor parte dessa eleição desse ano? Que quando a gente vê o Dito Kujo perder, ele não vai ter foro privilegiado. Ele não vai ter nada aqui no Brasil. E vai ser a hora da gente ver ele preso e muitos outros. Porque essa corda precisa cair. Os opressores precisam cair. Mas, isso é tema pros próximos vídeos. Eu vou lá.